Música Muito bem, nós já estamos aqui em cima Aqui nós estamos entrando na parte da arena Você já vê, começa a mudar tudo Impressionante Estamos mostrando aqui Olha ali Já tem uma mudança muito grande O pessoal aqui Todo mundo já pronto para trabalhar Estão trabalhando, né? Dá para fazer o melhor para você Olha ali em cima, já como mudou bastante Mostrar aqui, olha o pessoal Aqui, olha que bancada pintada Olha a estrutura que está sendo montada ali Dê uma olhada ali Nós mostramos semana passada Não tinha nada ali Já vem dar uma olhada no palco A estrutura do palco já sendo montada Nosso abraço Pessoal da Oginete, olha lá Vamos subir aqui Daqui a gente vai mostrar o palco Olha lá Você que está em casa, você tem noção É um tira gosto para você Como está ficando a festa Olha lá Olha o palco lá Os caminhões trabalhando já Impressionante Jayce, vira aí Vamos passar para cá Vamos mostrando aqui Olha ali Olha a estrutura Já tem os tratores trabalhando Chega muita novidade A arena já está sendo trabalhada Aqui vai ser palco Das maiores montarias do Brasil Até porque essa é uma das Está entre as cinco maiores festas Do país Olha lá o pessoal trabalhando Dê uma olhada ali Impressionante Olha lá Carcando o ficha Aqui é o jibói Aqui é a responção Jibóinha Olha lá a estrutura Rapaz, matar Bacana, hein O pessoal trabalhando Montando o som Olha Está chegando E já começam a fazer esse trabalho Você tem noção Quando você chega aqui Está tudo bonitinho, né Organizado Olha lá Como está ali Pessoal, Jayce Firme Está quase do jeito, né Olha, Brás Está certo Está sendo feito o que aqui Me explica aqui Vocês estão removendo O que está sendo feito aqui Me dá uma aula aqui 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 É onde fica os tambores As caixas de areia Aí fica muito solado De um ano para o outro Aí nós temos que fofar tudinho Para que os cavalos Foram fazer o tambor Não correr o risco De derrapar e cair E você faz um teste Antes ainda, depois? É, antes é feito um teste Aqui está fofando Tudinho Aí depois vem fazendo o escarinhamento Depois vem Passando com o trator Para nivelar tudinho Porque são três tambores As caixas de areia Nos três tambores Aí tem que deixar tudo Niveladinho Tudo certinho Para o trem Correr a festa 100% Parabéns, viu? Nada, obrigado Está certo Pessoal, isso é o preparativo Pessoal que tem experiência Entende? Então eles acompanham Vão orientando o maquinista Olha lá Tem um som rodando aqui em cima Quero informar Que se você visitar O stand da VanVera Esse ano Todos os anos Eu quero mandar um abraço A toda a equipe da VanVera Consegue passar aí? Vamos lá Você vai concorrer A um terreno Então você pega o cupom Visita o stand da VanVera Bota o cupomzinho lá E Você Vai participar Do sorteio de um terreno Um abraço Ivan A Vera Toda a família VanVera Vamos mostrar aqui Olha só O som já está comendo solto aqui Estão montando equipamento O pessoal está montando a estrutura E a boiada fica aqui embaixo Aqui nessa parte de trás Aqui Depois Vamos mostrar Chegando mais equipamento Pelo jeito Estão na montagem do palco É isso? É Estamos na montagem do palco Estamos aí Vocês montaram rápido o trem Montamos Experiência É Impura Então está certo Um abraço Um abraço também Vamos mostrar aqui Vamos subir aqui em cima Estão sendo montados os equipamentos aqui Estão tiragosto para você Nós viemos aqui Não tinha nada A coisa se transformou já O pessoal da segurança também Agora está mais light Sim Está tranquilo Então está certo Um abraço Um abraço Vou mostrar aqui Olha a estrutura de som Você que está em casa Olha só a quantidade de equipamentos aqui Pessoal trabalhando Fazendo teste Você imagina Vai ter que levantar essa estrutura toda Você que está em casa Você dá uma olhada O pessoal trabalhando ali Uma passadinha aqui Está no quase Está no quase Está no quase E aí Seu nome é? Lucas Lucas É isso aí Tem muito trabalho aqui Tem Tem Essas caixas Tudo é equipamento? Tudo Rapaz do céu Está montando ali Vamos chegar ali Vamos chegar aqui Olha a grossura desses cabos aqui Dê uma olhada Olha a grossura Desses cabos aqui Seu nome é? Julio Elson É da onde Julio Elson? Porto Velho Porto Velho? É acostumado a viajar Estalar? Com certeza É uma profissão boa Que nós aprendemos Quarto todo dia Aqui há quanto tempo Para deixar tudo no jeito Aqui nós comecemos a montar Quinta-feira Começar a montar Hoje nós vamos começar A fazer teste de luz De painel De tudo Já para amanhã Começar a montar O painel da testeira Testeira e na frente Parabéns, viu? Opa, obrigado Falou, Tchê Vou mostrar aqui Olha só a estrutura Então Estão já Impressionante Mostrando aqui Olha o tanto de equipamento Dê uma olhada Na quantidade De equipamento Viu? Dê uma olhada Na quantidade de equipamento Olha as luzes aqui São luzes A quantidade De luzes Está sendo montada ali Impressionante Você que está em casa Você tem noção Nós estamos mostrando Para vocês aqui Os preparativos Da 39ª Expoare Olha só Cabo A quantidade É cabo demais Dê uma olhada aqui Você não tem noção Isso aqui some tudo depois Fica tudo bonitinho Você não tem nem noção Do que acontece Eu estou mostrando Para vocês aqui Do jeito que está aqui Mas depois isso aqui Vai sumir tudo E ali Aqui é o rodeio O show A plateia Vai estar aqui na frente Para o artista Então está certo Realmente fantástico Bom, nós estamos na parte de trás Ali é o palco Agora nós estamos na parte de trás Aqui vai mudando tudo É impressionante Aqui nós temos as provas Dos três tambores Então está certo As competições Está sendo preparado tudo aqui Quero mandar um abraço A diretoria Da APA Chegou muito churrasqueira E o trem vai Aqui os peões Para o alojamento A peãozada chega Para as montarias Tem o alojamento aqui Feito refeição aqui Faz mais de 400 refeições Diárias aqui É servida Olha o pessoal montando a estrutura Que vai ter a prova dos tambores Dos três tambores E outras provas Do laço Então Eles estão montando a estrutura Porque tudo tem A parte de som Dê uma olhada Nesse tacho aqui Vou mostrar aqui O pessoal trabalhando aqui E o pessoal está treinando ali Podemos mostrar ali O pessoal fazendo treino E olha aqui Olha o tamanho desse tacho aqui Isso aqui dá um carreteiro Ó Ó Ferro puro Rapaz do céu Isso dá um carreteiro Olha o churrasqueiro Vai rodando ali Vou mostrar aqui Bom Ali O pessoal já está treinando ali Isso aqui mostrando para vocês A estrutura O pessoal trabalhando A dedicação Já começou a limpeza Aqui da queima do alho Que aconteceu E ali já tem Os treinos Tem as provas Em laço Três tambores Pessoal Participando Esse aqui é o parque de exposição Você que está em casa Eu estou mostrando para vocês Porque vocês em casa Não tem noção Do que acontece Olha lá Ali já acontece Os treinos Tem duas jovens treinando Tem uma garotinha Treinando ali Olha lá Olha lá Estão treinando Vamos chegar aqui Vamos ver se a gente consegue passar Eu vou passar disso Me dá a câmera aí Vamos mostrar aqui Me dá a câmera Me dá a câmera disso Aqui Passa você aí Sou bonito Olha Olha o pessoal ali Eles estão treinando Tem a garotinha ali Olha o animal ali Eles estão passando A instrução O animal vindo ali Olha a instrução Sendo passada Olha lá E eles estão ensinando Como é que faz A garotinha Está treinando ali Nós temos a outra Montando ali E Os preparativos Tu vê que é a dedicação Da família Então com certeza É uma competidora Que vai participar E a estrutura Eu estou mostrando aqui Para vocês Isso aqui é onde é preparado Aqui tem os tambores Então Tu imagina aqui A estrutura do outro lado Aqui também Podemos mostrar aqui Mostrar aqui Jason Do outro lado aqui Olha só Olha que cavalo bonito Deu uma olhada ali Muito bonito Mostrar aí o pessoal Se preparando aqui Então Eu dei uma passada Hoje aqui no parque de exposição Para mostrar para vocês Realmente o espetáculo Essa festa A organização A dedicação E o empenho de todo mundo E o empenho de todo mundo Paz A A A A A Legenda por Sônia Ruberti